Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Profeliz Januário e hoje a dica que eu quero trazer para você é sobre transitividade verbal. Afinal, o que é transitividade verbal? É a relação que o verbo estabelece com outros termos da oração. Por exemplo, alguns verbos não precisam ser complementados, outros já precisam, senão a frase fica ali meio sem sentido, não é? Nós vamos ter ali o verbo transitivo direto, que indicam o que ou quem. Por exemplo, nessa frase aí, eu ouvi um barulho alto, ouvi o quê? Ou então, eu ouvi minha mãe, ouvi quem? No caso ali, eu ouvi um barulho alto, ouvi o quê? O barulho. Ouvir é o verbo transitivo direto, um barulho vai ser ali o que está completando, complementando o verbo, ele vai ser classificado como um objeto direto. O mesmo caso acontece, eu ouvi minha mãe, ouvi quem? Ouvi, ou no caso o verbo ouvir, é o verbo transitivo direto e minha mãe vai ser ali o complemento, no caso, o objeto direto da frase. Compreenderam? Antes de nós continuarmos, se você que está aí me assistindo ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um like, compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos que eu trago para você. E se você ainda tem dúvidas sobre verbos, eu já tenho outro vídeo aqui no canal que pode te ajudar, tá ok? Mas, continuando ali sobre a transitividade verbal, nós vamos ter também o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, para que você compreenda um pouquinho, ele sempre vai estar ali próximo a uma preposição. A preposição vai estar regendo esse verbo, ok? No caso, ó, eu preciso de ajuda. Olha só a perguntinha, preciso de quê? Qual foi a resposta? De ajuda. Eu preciso de ti, preciso de quem? De ti. Então, ali aparece a preposição, seja a, de, com, para, portanto, entretanto, seja qual for, tá? E como nós classificamos isso daí? O verbo preciso, né? No caso, no presente, precisar, ele vai ser o verbo transitivo indireto. E a resposta que nós tivemos para a pergunta, eu preciso de ajuda, preciso de quê? Vai ser o nosso objeto indireto. E ali, eu preciso de ti, preciso de quem? O verbo precisar é o nosso, ou preciso, né? É o nosso transitivo indireto. E de ti vai ser o nosso objeto indireto da frase. Mas, entretanto, nós vamos ter ainda os verbos que podem ser ali verbo transitivo direto e também indireto. Então, acompanha essas frases ali, ó. Que ele vai trazer as perguntas. O que, quem, bem como, para quem, ok? Então, veja essa perguntinha, essa frase, pergunta não, essa frase aí na tela. Eu emprestei o vestido a minha irmã. Olha só. Eu emprestei o vestido a quem? A minha irmã. Mas, antes de eu dizer minha irmã, eu disse o quê? Eu emprestei o quê? Um vestido. Então, ali nós vamos ter um verbo, no caso, o emprestar, ele vai ser transitivo direto, ao mesmo tempo indireto. Porque aparece duas coisas. Um vestido, que é o objeto direto, e a minha irmã, que é o objeto indireto. Então, como que nós classificamos, nesse caso, o verbo? Verbo transitivo indireto. Porque ele possui um objeto direto e um objeto indireto. Mas, nós teremos também, ali, os verbos intransitivos. O que são esses verbos intransitivos? Aqueles que já apresentam, opa, está enroscando aqui. Aqueles que já apresentam um sentido completo. Ou seja, eles não precisam de nada depois deles, porque a frase já está ok. Se eu digo, por exemplo, para vocês, meu irmão nasceu. Deu para compreender a frase, então não precisou de mais nada. Pode ter outras coisas depois? Claro que sim, mas não há necessidade. Minha avó caiu. Olha só, deu para compreender a frase. Não precisou nada para completar esse verbo. Choveu. Compreendeu? Não precisou de nada. Ou então, se eu digo, eu chorei, o bebê dormiu. Então, nesses casos, o verbo é classificado como? Verbo intransitivo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Uma dica rápida, apenas para te ajudar a compreender um pouquinho sobre a transitividade verbal. Grande beijo para você e bons estudos. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma